A partir de março de 2023, não vai ter mais Nintendo eShop na Wii U, nem no 3DS. Quem gastou muito dinheiro com os jogos ali dentro dessas plataformas, vai perder tudo. A emulação tem coisas maravilhosas, como vocês podem ver aqui na tela. Esse daqui é do Final Fantasy, no lado esquerdo era como a gente realmente via no PlayStation 1. E no lado direito é como a gente pode ver agora, ou até pode ver muito melhor do que isso, com os consoles portáteis que a gente fala aqui no canal, aumentando a resolução e melhorando a renderização dos polígonos. E basicamente esse é um dos principais motivos de eu amar a emulação, defendê-la até os fins dos tempos. E não só por isso, assim como os cartuchos, o hardware original, os Game Boys, um dia também vão se deteriorar, não vão durar pra sempre, sabe? Então a gente precisa que essa tecnologia exista pra que esses jogos, esses livros, essas peças culturais não deixem de existir a qualquer momento. Parte da minha coleção é colecionar jogos do Metroid originais. Então tem o Metroid Prime, o Metroid Fusion, o Metroid Return to Samus, alguns jogos do Metroid. E nesse site Rum Hacking, que é um site muito, muito maneiro, eu encontrei esse cara chamado Solid One, e ele traduz várias coisas pra português. Ele tem aqui todos os Castlevania de GBA, tem os dois Metroid de GBA traduzidos. E ele traduziu o Shaman King 1 e 2, agora que eu vi que tem o 2 também. Quando eu vi que ele traduziu o Shaman King, na verdade eu procurei no Mercado Livre na época todos esses jogos, que eu achei a tradução dele tão boa, que eu queria ter o original todos os jogos que ele já traduziu. E é um exemplo de um jogo original que eu comprei por causa de uma tradução que alguém da comunidade fez pra gente aplicar dentro de emulação e coisas assim. Ontem mesmo, ou anteontem, dependendo de quando vai sair esse vídeo, a Elite dos Quatro Traduções, que é uma das maiores equipes de tradução aqui do Brasil, eles não finalizaram, mas lançaram a versão beta do Pokémon preto e branco. Eu tenho esse jogo original, e eu fui ali, baixei a tradução, apliquei no backup do meu jogo, funcionou perfeitamente, e agora eu tô jogando esse jogo traduzido. E como é uma versão beta ainda, eu posso até mandar pra eles algum erro que eu encontrar, eu gosto desse tipo de participação da comunidade. Então esse daqui é um outro exemplo de, cara, eu tenho o jogo original, alguém tá lançando uma atualização pra ele, alguma coisa, e eu posso ter uma experiência nova com aquele mesmo jogo. Muito semelhante com o que acontece aqui com o Jakuta em sabão. Pra quem não sabe, é um grupo espetacular de tradução de jogos. Eles são focados no Ace Attorney, que eles traduziram como Advogados de Primeira. Eles têm traduzido praticamente todos os jogos dessa série. Incrível, muito difícil de traduzir, porque o texto é muito, muito importante, decisivo nas coisas que você vai fazer. Tem muitos trocadilhos, duplo sentido, os nomes foram traduzidos de forma muito sensata também. Eu falei, putz, que maneiríssimo. Vamos comprar algum jogo deles. Eu vim entrar aqui no Mercado Livre, Play, 850 reais um jogo do Ace Attorney. 270 reais, daqui eu tava quase comprando, dividindo em 12 ainda, mas cara, olha só o preço de um jogo desse, é caríssimo, caríssimo. Não tá um pouco fora da realidade? Seria muito legal se a Nintendo conseguisse, de repente, disponibilizar esses jogos pra gente comprar de forma digital. E aí que a gente meio que entra no tema de hoje. Segundo esse tweet da Nintendo, a partir de março de 2023, não vai ter mais Nintendo eShop na Wii U, nem no 3DS. Quem gastou muito dinheiro com jogos ali dentro dessas plataformas, vai perder tudo. Isso já é triste como eles lidam com esse tipo de coisa. Nesse tipo de situação, onde a própria empresa tira os próprios títulos de circulação e a gente não consegue, fica de verdade na mão de quem faz backups desses jogos pra preservar eles pro futuro. Porque se eles tiram esses da loja oficial, futuramente derrubam os sites que disponibilizam esses jogos. Informação começa a se perder. Inclusive, recentemente, a Video Game History Foundation. Eles são verificados lá no Twitter. E o site deles é muito, muito bonito. Eles são uma organização que preserva jogos retrô. O slogan deles aqui eu acho muito legal. A gente tá mudando o futuro do passado dos jogos. Eles têm bibliotecas e bibliotecários que conservam todos os jogos. Eles estão mantendo também partes de desenhos e rascunhos de jogos. Eles refazem algumas revistas pra deixar disponível pras pessoas folhearem com o mesmo tipo de papel, o mesmo tipo de tudo. É muito, muito legal todo o trabalho que eles fazem aqui. Tem vários posts no site deles. É incrível. É absolutamente incrível. E aqui nos valores deles, como eles dizem, inclusão. Videogames são e sempre devem ser pra todo mundo. Todas as histórias merecem ser lembradas. Então muitas vezes, na minha opinião, eu acho que cultura tinha que ser o mais livre possível. Eu não vi aqui qual que é a opinião da Video Game History Foundation. Eles postaram aqui no Twitter. O que a gente não entende é que caminho a Nintendo espera que os fãs vão tomar. Em caso deles quererem jogar esses jogos no futuro. Como uma membra pagante do Entertainment Software Association, da Associação de Software de Entretenimento, a Nintendo ativamente paga por um lobbying que previne que até bibliotecas tenham acesso legal a esses jogos. Ou seja, até bibliotecas, onde você talvez poderia ir lá pra testar algum jogo lá dentro, como a gente faz com livros, como a gente faz com outras coisas, com outras mídias, acho que tem filme em biblioteca também, tudo isso. Não podem ter acesso a esses jogos. Ou pelo menos tem acesso dificultado ativamente pela Nintendo. Eles continuam aqui. Dá pra compreender que vocês não quererem compartilhar o uso comercial desses arquivos. Mas impedir que instituições trabalhem pra preservar esses títulos é estar ativamente destruindo a história do videogame. A gente encoraja que os membros da Entertainment Software Association, como a Nintendo, repensem suas posições e trabalhem junto com as instituições de preservação histórica dos games pra achar uma solução. Eu acho que eu sei qual que é a solução. Uma marketplace semelhante a Steam, onde a gente pode oficialmente comprar qualquer jogo da Nintendo antigo, de Game Boy Color, de Game Boy Advance, sei lá, 1 dólar, 5 dólares, 9,99 dólares. Aqui na Steam, olha só, aqui dentro, olha só o preço dos jogos. 18 reais, 11 reais, tem vários jogos aqui. 37 reais, 75. Põe ali o preço que você quiser. Põe os mais baratinhos, os mais baratinhos, os grandes títulos mais caros. Põe 60 reais o Pokémon Yellow. Eu não ligo. Inventa o seu preço. Você sabe a dificuldade que é você aprender a configurar o emulador, você aprender a fazer dump nos seus jogos, ter que mapear os controles, ter que ficar pensando em um milhão de coisas. Quantidade de gente que não ia preferir, de repente, baixar o app da Steam ou da Nintendo Steam ou algo semelhante e comprar ali o jogo sem precisar se preocupar com o emulador. Já tá tudo integrado, você clica ali duas vezes e vai funcionar com o Gamepad integrado, tudo já pensado pra isso. Ou poderia ir além. Poderia só abrir um serviço de cloud, onde a gente poderia acessar e jogar todos esses jogos de qualquer aparelho celular, iPhone. Eu sei que vai demorar, eu sei que a Nintendo é muito protecionista, ela não deixa os jogos da sua franquia sair pra outras, pra qualquer outro aparelho jamais. Enquanto eles não lançam um serviço assim, o que pode ser que nunca chegue, eu nunca vou parar de emular a Nintendo. E eu passo a pergunta pra vocês. O que vocês acham dessas decisões da Nintendo? Qual a sua opinião sobre emulação, operataria? E o que nos aguarda no futuro? Me conta aqui embaixo. Quero saber. Se você curte consoles portáticos tanto quanto eu, lembra de se inscrever, deixar o like e comentar. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini, como sempre, eu volto no instante. Tchau.